Thais, eu vou começar. Thais, o Roberto não vai falar nada? Thais, você sabe quando vai ser a próxima? Ele vai falar alguma coisa? Roberto, vai falar alguma coisa? Thais, eu só queria agradecer, então. É possível? Eu faço a palavra para você e depois você passa a palavra para o outro. Os dois vão começar aqui na frente, em pé. Sentado, o que vocês querem? Em pé, os dois vão. Ótimo. Quer ficar aqui? Ó, vou começar, tá? Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do diretor-presidente do ILP, professor Vinícius Churgelis, sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa de São Paulo, que tenha honra de sediar o ciclo de palestras de gestão documental, evento idealizado através da parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a CADA, Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo da Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui representada por Roberto da Silva, gestor do Núcleo de Qualidade. Para a palestra Repositório Digital Confiável e Preservação Digital, convidamos o professor e mestre Charley Luz, que é graduado em Arquivologia com mestrado em Ciência da Informação pela ECA-USP. Atua na área de Organização da Informação e como professor de pós-graduação em Gestão da Informação Digital e Descrição Arquivística e Gestão de Documentos Digitais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É sócio fundador da FID, Consultoria e Serviços de Marketing Limitada. Com vocês, as palavras do Roberto. Obrigado. Em nome do Núcleo da Qualidade e da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, a CADA, eu quero agradecer a presença do professor Charley Luz, uma autoridade nessa questão de arquivística digital, taxonomia, ontologia, enfim, série de assuntos. E queria agradecer a parceria com o LP, o apoio do pessoal, a Thaís, e também agradecer a presença de todos vocês aqui nessa palestra. A gente vai ter, então, um ciclo mensal de palestras sobre gestão documental. Esta é apenas a primeira. E, esse ano, a gente vai focar mais em arquivística digital. E, ano que vem, Deus é que sabe. Muito bem. Boa tarde. Obrigado, primeiro, pelo convite. E, de fato, é uma honra para mim também iniciar esse ciclo de debates sobre gestão documental. É importante destacar um pouco o papel dessa questão digital. A gente vem cada vez mais encontrando, no dia a dia, das nossas atividades de gestão de documentos, a realidade dos documentos digitais. Estão cada vez mais presentes. E a gente já tem técnicas, a gente tem metodologias, consegue dar conta da documentação num formato tradicional, num formato em papel. E, em documento digital, isso cada vez mais... Também surgem novidades. O repositório digital confiável, que é algo que a gente, então, vai conversar na tarde de hoje, é uma novidade, se considerando uma linha de tempo da arquivologia. Por exemplo, uma novidade foi a resolução do finalzinho de 2004, a resolução do CONARC, que estabeleceu o repositório digital confiável, como o arquivo permanente digital brasileiro. Então, de fato, são novidades. A ideia, então, hoje, é eu trabalhar com vocês um pouco esse conteúdo, falar um pouco sobre confiança, que também o repositório digital confiável tem esse confiável. O que é essa confiança? Então, eu quero falar tudo isso para vocês. Separei o material, para a gente começar a falar um pouco sobre mim. Acho que já foi apresentado toda essa minha atuação na área de organização da informação. Eu comecei, eu era publicitário, e isso foi lá, anos 2000, mais ou menos, eu tinha minha agência, era lá em Porto Alegre muito interessante, uma agência também jovem, moderna, e começaram os clientes a pedirem essa coisa de site, essa novidade de site. Charlie, o que é isso? A gente precisa saber, eu preciso fazer o meu cartão virtual. Porque, na época, a moda era essa, entrar na internet tinha que ter o cartão virtual da empresa. E eu comecei a me perguntar, gente, o que é isso? O que é essa coisa da internet? E tinha aberto um curso novo na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um curso de arquivologia, e lá estava escrito um monte de coisa que me interessou. Estruturação da informação digital, metadados, eu, gente, o que é isso? Um novo mundo se abre. E a arquivologia, então, me trouxe para o mundo da informação. Pela arquivologia, eu cheguei na informação digital e não saí mais. Escrevi dois livros sobre esse tema e acabou que, para mim, hoje, a base do meu trabalho é a organização da informação digital, também a estruturação de documentos digitais. Isso, então, eu atuo na FID Consultoria, que, então, é essa empresa, uma pequena empresa, já estamos aqui há sete anos em São Paulo, atuando exatamente nessa questão da organização da informação, alguns projetos que a gente, alguns clientes que a gente trabalha, então, por exemplo, a iFood, eu trabalho com taxonomia, junto com eles, o Sebrae, toda a reestruturação do portal, eu comecei estudando os metadados deles, então, com base nos metadados, a gente começou a definir os tipos de conteúdo, a partir daí a gente foi para a interface, foi um trabalho bem grande esse do Sebrae, nacional, que está disponível para todo mundo. Enfim, Arquiplan, eu trabalhei mais a questão de gestão de documentos tradicionais, documentos em suporte de papel, documentos digitais, e assim por diante. A gente tem uma boa atuação, e pelo fato de eu trabalhar muito com essa informação... Não, não, pode deixar, fica tranquilo. Acabei me juntando com o meu sócio, e a gente, então, estabeleceu como trabalho da FID Consultoria a interface, que é um pouco mais a especialidade do meu sócio, mas daí toda a parte de planejamento digital, de taxonomia, de busca, mecanismo de busca, a gente consegue entender como é que funciona no mecanismo de busca e fornecer o que esse mecanismo de busca precisa, e a parte de documentação, principalmente, na documentação arquivística. Ainda apresentações, calma. Trabalhei hoje no material, e eu fiz questão de fazer o material com um pouco mais de conteúdo para vocês ficarem com esse polígrafo. Depois eu também vou disponibilizar os slides no meu slide share, mando para o ELP também, para vocês terem esse material, porque eu usei como base dois artigos que eu trabalhei esse ano, que saíram esse ano. Um deles, esse que eu escrevi com o Daniel Flores, que está nesse livro, que é distribuído pela Pinacoteca, que é o livro, que são os anais do evento do quarto seminário Serviços de Informação em Museus, que aconteceu ano passado, ali no Sesc, Bom Retiro. Então, tem vários artigos interessantes, e um deles é esse artigo da cadeia de custódia de preservação, Autenticidade nas Plataformas de Gestão e Preservação, que é a base, então, do conteúdo para a gente conversar um pouco hoje. Eu vou fazer uma exposição, eu queria que vocês ficassem super à vontade para levantar a mão, perguntar no meio da exposição, fiquem à vontade. No final, também, a ideia, se der tempo, a gente abrir também para mais perguntas, mas vocês podem levantar a mão, perguntar algum conceito que eu fale, porque, às vezes, a gente vai falando, e, para nós, pode ser um conceito um pouco mais solidificado, para vocês, talvez, tenham alguma questão, mas eu procurei trabalhar com esses dois artigos, o da Política de Preservação da Pinacoteca também, porque eles estão bem, com conceitos bem mais práticos, para a gente poder, hoje, sair com um conteúdo interessante dessa nossa atividade. Então, sobre o conceito de repositórios digitais, ele é um conceito muito novo. Como eu comecei a falar, foi com a resolução 43 do Conarque, que, de fato, estabeleceu esse modelo do repositório digital confiável no Brasil. Quando a gente fez a pesquisa para esse artigo que tem no livro, a gente se deu conta que esse conceito do repositório, ele... Essa palavra repositório, ela é uma palavra que... Um pouco de desuso no português, mas a palavra em si, se a gente procurar no dicionário, ela significa arquivo. E, em inglês, é a mesma coisa. Então, o repository é sinônimo para arquivo. Então, eu fiz uma pesquisa, talvez por isso que não esteja aparecendo aí para vocês, porque tem essa tela aqui na frente, gente, desculpa. Que é uma tela... Eu busquei a palavra repository, em inglês. Então, ali, o que a gente vê? A gente vê arquivos. A gente vê, de fato, o lugar onde a gente arquiva documento. Então, de fato, é um sinônimo, repositório é sinônimo para arquivo, tanto no português, mas era mais em desuso, quanto em inglês também. Esse conceito, então, de repositório, ele, pelo fato de ser novo, a gente também, às vezes, não entende que ele representa. Ele é o nosso arquivo permanente digital. O que quer dizer isso? Hoje, quando a gente fala, vai lá no arquivo histórico, o que a gente imagina? A gente imagina, por exemplo, a minha referência é aqui o arquivo do Estado, por exemplo. Eu imagino aquele prédio onde vai estar a documentação histórica, eu já fiz visita técnica lá, é bem legal, vários tipos de documentações, eu fui lá, visitei a área de restauro, estavam restaurando lá uma documentação, do século de 1800 e pouco. A gente, então, fala em arquivo histórico, a gente vê isso à cabeça. Quando a gente começa a falar o arquivo histórico digital, a gente vai ter que começar a pensar no repositório. Tem que fazer esse link. Por quê? O nosso repositório, que a gente começa a estruturar no dia de hoje, vai ser o nosso arquivo histórico digital do futuro. Então, daqui a 20 anos, eles vão... Quem for acessar a esse repositório, que a gente cria no dia de hoje, vai estar acessando as nossas informações, os nossos documentos digitais do dia de hoje. Então, só para vocês verem um pouco a missão que a gente tem, enquanto profissionais, da informação, então, de estabelecer ambientes de guarda e preservação, de custódia e preservação de documentos digitais. Essa preocupação, de fato, é nova. A gente, assim como os documentos, com as informações, a gente vai criando, utilizando esses documentos e essas informações conforme a nossa necessidade. A gente não se preocupa muito qual o destino que vai ser essa documentação. O usuário, pouco importa o que vai acontecer com essa documentação, mas a gente, então, tem que começar a ter essa preocupação que esses documentos, que, de fato, têm, portanto, um valor histórico, sejam acessados daqui a um tempo. Então, essa ponte com o futuro, desculpe o trocadilho, essa ponte com... No nosso caso, seria uma boa ponte para o futuro, ela é importante, e, então, é uma missão que a gente tem que trazer para a nossa área, para criar, de fato, o arquivo permanente digital. Então, hoje a gente fala no arquivo permanente, vem essa imagem na nossa cabeça. Então, no futuro, quando a gente falar no arquivo permanente, vai vir essa outra vez, outras interfaces. Mas aí está um pouco a cara do que vai ser o nosso arquivo permanente digital no futuro. Eu acho que interface dá para melhorar bastante. Essa interface é bastante funcional, é uma interface muito focada na realização das atividades. Mas aqui é a interface do Arquivematica, que é um dos softwares que existem hoje para repositório digital confiável, e que ela é mais focada nesse tratamento que a gente faz dos documentos para que eles sejam garantidos para o futuro. Então, essa é a carinha do nosso cofre, é a nossa reserva técnica. Então, assim como na reserva técnica o usuário não entra, o nosso repositório digital é a mesma coisa. Então, essa carinha aí que vocês estão vendo, ela é a nossa cara, onde a gente faz a nossa gestão, a nossa avaliação, a gente submete os nossos pacotes de documentos. Mas o usuário não vai ter acesso a isso, o usuário tem acesso a uma outra interface, que é uma interface de difusão, que é onde ele vai, de fato, fazer a pesquisa, o pesquisador vai acessar os documentos que a gente gera, os documentos para a futura pesquisa. Então, o ambiente de gestão não é um ambiente de preservação. Então, é importante a gente começar a pensar nesse conceito. Então, hoje, por exemplo, onde está o e-mail? Onde está aquele relatório que eu estou trabalhando? Onde está aquela apresentação que o meu gerente vai ter que fazer semana que vem? Isso é ambiente de gestão. Isso é a gente gerando ali aquele documento, aquela informação, para ela ser utilizada na nossa ação, na nossa atividade, como uma forma de apoio ou uma forma de provar aquela nossa atividade. O ambiente de preservação, ele é um ambiente que vai ser aberto para receber esses documentos que a gente gerou para a nossa ação, para a nossa atividade, desde que ele passe pelos processos arquivísticos de avaliação e temporalidade. Então, esse nosso e-mail que a gente gera hoje, é o relatório que a gente gera hoje, ele vai ter que passar por um processo de avaliação, e a partir daí dessa avaliação, vai ser dito o valor desse documento. A apresentação do gerente é um documento de guarda permanente? É. Então, ele vai para o repositório. E aí eu começo a formar os pacotes de informação que eu vou submeter para o meu repositório. Essa visão, então, do ambiente de gestão, ele é separado do ambiente de preservação. Essa separação é importante. E é como a gente hoje também faz nos documentos em papel. A gente tem uma equipe ou uma sala que cuida dos documentos que estão tramitando, tem uma equipe de protocolo, tem todos os procedimentos de tramitação desses documentos e processos, e lá, depois que tramitado, depois que homologado o documento, enfim, que ele cumpriu aquele papel dele, aquele documento vai para uma comissão de avaliação, e a comissão de avaliação vai dizer olha, temos que guardar esse documento, porque ele comprova um direito, ele, de fato, está aqui na minha tabela de temporalidade, que ele tem que ficar guardado para o resto da vida aqui com a gente. Então, isso acontece separado. O que vão fazer? Um profissional vai lá, vai fazer todos os procedimentos de restauração, restauração, se for necessário, de conservação, tirar clipes, tirar grampo, e para garantir, então, que esses documentos em papel sejam inseridos no arquivo permanente. No digital é a mesma coisa. A gente vai ter o nosso ambiente de gestão, nesse ambiente de gestão, a gente faz todo o procedimento, então, de utilização e de comprovação de direitos, de apoio a uma atividade, e, a partir daí, a gente, depois que tramitou, a gente pega esse documento digital e monta um pacote que vai ser submetido ao repositório digital confiável. Então, o que muda para o arquivista, para o profissional de arquivo, para o documentalista que está ali no dia a dia do arquivo? Muda a forma que eu vou acessar aquele documento, mas os procedimentos são os mesmos, eu vou precisar fazer avaliação, eu vou precisar fazer classificação, eu vou precisar enxergar aquele documento na tabela de temporalidade, para ver o tempo de guarda, tudo isso, então, vai estar acontecendo ali no ambiente de gestão, eu separo ele, tiro ele do ambiente de gestão e preparo ele para inserir no repositório digital confiável, então, que é um outro ambiente. É a mesma coisa no papel. A gente tem uma sala para o arquivo corrente intermediário e uma outra para o permanente. Diga. Microfone. É importante, por causa da transmissão. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou do Arquivo Geral da USP. E é o seguinte, às vezes, conversando com a área de TI, muitas vezes, quando está desenvolvendo o sistema, eles falam, ah, mas não há necessidade de eliminar documentos antigos digitais, porque nós fizemos uma provisão aqui, e o custo de tempo de mandar para cada, e fazer todo o trâmite de eliminar documentos digitais, é muito maior do que deixar eles lá e expandir a história de dados, o tamanho da USP. Existe alguma contraindicação, nesse caso, de preservar os documentos não permanentes? De não fazer a eliminação? Fazer a classificação, mas não fazer a eliminação? Entendi, Bruno. Boa questão, porque, primeiro, existe uma certa... Como é que eu posso dizer assim? Uma certa... superestimação em relação a espaços de storage. Uma hora vai estourar. Ah, mas a gente tem 3 terabytes. Gente, em três anos, 3 terabytes já deu. Essas coisas... Ah, mas daí a gente sobra para... Vamos botar 100 terabytes. Ah, ok. Depois vai botar mais 100? Isso é espaço em servidor, isso é espaço na hora que for fazer backups, isso demanda uma série de serviços que não precisaria. O processo de avaliação, ele ocorre tanto num documento em papel, também num documento em digital. O que tem de bom no digital? A gente já pode, no digital, inserir no processo de classificação a temporalidade. Então, por exemplo, na hora que eu crio um documento, aquele documento é um ofício de solicitação, eu já posso dizer que aquele ofício de solicitação, ele fica dois anos no meu ambiente de gestão, depois ele vai para uma lista de avaliação, onde o profissional vai dar o check para poder liberar. Então, quando são documentos que realmente ocupam bastante espaço, documento escaneado, quer dizer, escaneado tem toda essa questão de... Enfim, é uma forma de autenticar ele, de transformar ele em verdadeiro. Sim, a gente até vai falar um pouquinho. Mas quando a gente fala só do dado, o dado realmente ocupa muito pouco espaço. Sim. Então, a gente sempre tenta buscar um argumento para falar, não, mas é porque a nossa lógica funciona em torno de eliminar. Mas é difícil contrariar que tem que eliminar dado. Dado de sistema, essas coisas, é muito pouco mesmo. Claro. Dado, novamente, não estou falando de um sisteminha pequenininho, estou falando do sistema de gestão da USP, que tem um sistema gigantesco. Claro, o Janus é enorme, imagino. Inimaginável. Quer dizer, informação do Janus, vamos dizer que tem uma informação passiva de ser eliminada. Qual a vantagem daquilo? Também não é informação que possa ser utilizada para pesquisa no futuro, para levantamento de dados. E qual o espaço ridículo que ela ocupa perante a possibilidade? Tem pontos importantes aí na sua fala, Bruno. Porque, primeiro, a questão da informação, isso até é uma discussão que eu faço muito em relação, versus documento, em relação ao PL 7920. Já ouviram falar do PL 7920? Deixa eu abrir esse parêntesesinho. Daí já vou conversar com você sobre essa questão aqui. O PL 7920 é também conhecido como o projeto de lei da queima de arquivos. Ele era o antigo PLS 146, foi aprovado agora em junho de 2017, como uma lei pelo Senado. Então, o que diz essa lei? No momento em que você digitaliza um documento, você pode eliminar o original e você guarda essa imagem desse documento digitalizado. Então, desde que esse projeto voltou à pauta, em novembro de 2016, eu e mais pessoas da área de arquivo, de gestão arquivística, a gente vem combatendo esse projeto, por quê? Porque ele confunde exatamente esses dois pontos, essas duas entidades diferentes, que é informação e que é documento. A informação, o que ela é? É um conjunto de dados que são agregados para ter um significado. Ok, isso é informação digital. Inclusive, a forma que eu trato isso, do ponto de vista de tratamento, é diferente da que eu trato o documento. Como é que eu trato isso aqui? Basicamente, eu vou trabalhar com taxonomia, eu vou trabalhar com arquitetura de informação, eu posso até botar técnicas de inteligência artificial também, o Watson está bombando em relação a essa questão de gestão documental. Agora, o PL faz exatamente isso, ele confunde essa entidade, informação, que é um conjunto de dados, com um documento que é uma informação no suporte, então, tem mais o suporte, e que apoia uma ação. apoia ou registra essa ação. Então, são duas entidades diferentes. O que acontece? Tudo vira papel, tudo vira bits e bytes. Ok, mas são coisas diferentes. Por quê? Quando eu falo de um documento que apoia ou registra uma ação, ele está vinculado a direitos. Uma ação foi uma atividade desempenhada. Qualquer que seja ela, isso pode ter direitos. Você pode, dali a um ano, pedir, só um pouquinho, eu trabalhei uma hora a mais, aqui estão os documentos que comprovam isso. Daí você vai pegar e vai apresentar os documentos. Agora, a informação sendo um conjunto de dados agregados para ter sentido, isso eu não preciso... Dificilmente ele vai comprovar uma ação, ele vai ter direito vinculado a ele. Ele vai ser muito mais para uma pesquisa acadêmica, por exemplo, ele vai funcionar muito mais para ajudar a tomar uma decisão que vai estar registrada no documento. Então, essas duas entidades, hoje, o PL7920, ele mistura. O que ele diz? Ah, eu posso pegar isso e transformar isso nisso. Eu posso pegar um documento, criar uma réplica desse documento, uma derivativa dele, e eu vou inserir ele como uma informação. Então, o PL7920 acaba com a figura do documento como uma prova de uma ação. Então, é um projeto, ele é muito perigoso por causa disso, porque isso causa insegurança jurídica, porque a gente está falando de direitos. Então, hoje já existe no Código de Processo Civil a figura da argüição de eu posso recorrer de uma prova. Só que eu só posso recorrer a essa prova se eu puder apresentar o original. Se eu eliminar o original, eu nunca mais vou poder recorrer na justiça, por exemplo. Isso causa insegurança jurídica. Mas o que acontece? A gente confunde isso. Volta e meia, a gente confunde informação com documento. É comum isso. Então, tem alguns pontos que acho que é importante aqui. No documento, ele é uma informação registrada no suporte, porém, para a área de arquivo, independe o suporte. O que é mais importante aqui, no caso, é a fixidez dessa informação. Ou seja, eu consegui identificar nos metadados que aquele documento não foi adulterado, que ele não sofreu alteração, que ele não teve nenhuma interferência intencional. E aqui, eu estou trabalhando com informação, eu estou trabalhando com dados. As técnicas que eu vou utilizar são diferentes das técnicas que eu vou utilizar no documento. Aqui, eu posso criar um sandbox. O que é um sandbox? É uma caixa de areia, onde o gatinho vai lá. É mais ou menos essa ideia. Eu jogo tudo lá. Então, dado, sandbox, eu posso jogar dados lá à vontade. E eu posso estabelecer, a cada 10 anos, a gente limpa aquelas sandboxes de dados. Agora, aqui, tem a Lei 8.159. O que ela diz? Que é crime descartar, eliminar documentos que têm prazo de guarda permanente. É crime fazer essa eliminação desse documento. Se eu não me engano, é artigo 23 ou 25 da Lei 8.159. Então, são responsabilidades diferentes. Então, aqui eu tenho uma figura de uma lei que me obriga a guardar aquele documento permanente para o resto da vida da minha instituição. Aqui, eu já tenho outros elementos para tomar uma decisão. Aí entra essa questão de storage. Aqui, não importa. Aqui vai ter que ter o storage para poder guardar esse documento, porque ele tem que ser acessível para o resto da vida. Aqui, eu posso, assim, o storage estourou. Então, tá, elimina os dados de 15 anos para antes. Então, tem essas relações que a gente tem que considerar. Foi bem importante essa tua pergunta, Bruno, porque daí deu para falar do 7920, que é, para nós, é um perigo muito grande, porque, primeiro, ele faz toda essa confusão desses conceitos, ele diz que a informação que eu gerei desse documento, que é uma informação imagética, ele vai valer pelo documento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Hoje, a legislação arquivística brasileira, a normatização arquivística brasileira, já está baseada nas melhores iniciativas internacionais de estruturação de documentação. Então, a gente já está muito bem sintonizados com o que está acontecendo de melhor no mundo em relação à gestão documental e custódia documental. E essa lei, então, ela faz isso. Ela diz, documento não vai existir mais no Brasil, que a gente vai ter agora a informação. Só que daí, hoje, não, essa semana, eu li uma notícia que tem agora um novo, uma nova forma de crime virtual, um vírus que entra no seu computador e que você tem que enviar um nude para poder liberarem o acesso ao seu computador. Começam essas coisas, que a gente, então, começa a se preocupar, só um pouquinho. É mais ou menos como se alguém pegar uma pasta de documento, botar embaixo do braço, manda um nude para eu te devolver. como assim, esses documentos são meus. Então, a gente ainda tem na área digital muitas questões preocupantes e sensíveis que acabam interferindo um pouco nessa nossa realidade. Então, o ambiente de gestão não é um ambiente de preservação. São funcionalidades diferentes, têm objetivos diferentes, valores documentais diferentes. Então, na gestão, meu valor documental é um valor primário. Ele está ali para comprovar, para apoiar as minhas atividades e as minhas ações. O valor secundário é um valor histórico, um valor para pesquisa. Isso vai estar lá no repositório. Então, aqui, por exemplo, são funcionalidades de um sistema de gestão. Então, no Brasil, a gente trabalha com o modelo de requisitos do EARC Brasil. Já ouviram falar do EARC Brasil? É uma resolução de 2011, 2012, do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, que traz uma série de requisitos que os sistemas de gestão de documentos digitais devem ter para garantir, principalmente, a autenticidade de documentos. Porque, gente, aqui, olhando aqui, isso aqui, eu tenho que garantir a autenticidade de informação e de dados? É interessante. Mas eles não comprovam direitos, não comprovam, enfim, não interferem na vida das pessoas. Eu tenho que garantir a autenticidade dos documentos. Esses têm que ser autênticos. Eles, de fato, têm que representar aquilo para que eles foram criados, aquela ação que eles apoiaram ou aquela ação que eles registram. Essa verdade, essa fé que é dada para esse documento, a gente nunca vai conseguir ter isso na informação. São entidades diferentes. E a gente, então, trata isso aqui, taxonomia, arquitetura de informação, Watson, documento digital, então, com os sistemas de gestão de documentos digitais. EARC Brasil, CIGAD. Esse nome CIGAD, ele representa Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Então, hoje, ele traz aí uma série de requisitos para que um sistema de gestão garanta essa autenticidade. Então, é serviços de classificação, de metadados, de seleção e eliminação, retenção, serviços de pesquisa, de exportação. Então, essa série de serviços, existem uma série de requisitos por trás deles, que garantem que eu consiga falar, pode confiar, esse documento, ele é confiável, ele, de fato, representa o direito que essa pessoa tem, ou que essa instituição tem. Então, o CIGAD, ele traz exatamente os requisitos para que a gente consiga garantir isso para as pessoas. Agora, quando a gente fala do repositório digital confiável, são outras funcionalidades. Pode, deixa... Cadê a Thais? Que a Thais vai levar lá. Não está lá. Deixa eu lá, só um pouquinho. Quem mesmo? Pergunta. Oi, boa tarde. Eu queria saber se eu, digitalizando todo o arquivo, e tendo todo esse cuidado, eu posso pegar e jogar fora os papéis? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, isso, o 7920 quer garantir que se faça isso. Mas não, isso é um crime. Qual a vantagem de investir no repositório digital e ter que guardar tudo? Acesso à informação, conseguir a agilidade para a tomada de decisão e a forma de acessar aquilo num ambiente comum, com outras tomadas de decisão. O documento, veja que eu posso pegar esse documento e gerar uma informação arquivística dele. Hoje, a digitalização é capaz de fazer isso. Agora, na hora de comprovar que aquele documento, de fato, ele é real e ele representa aquilo que ele diz representar, eu vou precisar analisar as características diplomáticas desse documento. São características extrínsecas e intrínsecas do documento e que eu só posso, acessando ou o documento físico, características extrínsecas, o papel, o logotipo, a assinatura, e as características intrínsecas, o texto, o conteúdo, o que ele diz. No digital, eu consigo fazer isso, mas não no digitalizado. Eu consigo fazer isso no nato digital, que é um documento que já nasce num ambiente digital e ele já vem com uma série de metadados para poder comprovar que aquele documento, ele, de fato, é o que ele diz ser. Então, se eu pegar meu arquivo em papel, que ele represente algum direito, algum dever, para a minha instituição, para a minha empresa, digitalizá-lo, eliminar os originais, pode alguém recorrer e você vai responder por crime de responsabilidade pela Lei 8.159, artigo 25. Diga, só um pouquinho. Fala. A KPMG, ela tomou por decisão a digitalização de todos os seus acervos de notas fiscais. Então, todo o documento fiscal está sendo digitalizado, trabalhado num sistema de organização documental digital. E eles tomaram por esse princípio, primeiro porque é uma empresa que faz auditoria, consultoria, e tem uma série de documentos, precisa tomar decisão, e eu sei que eles estão destruindo esse acervo. E para eles, para fins fiscais, tributários, de controladoria, essa documentação é bastante importante. Não tem nada que respalde eles, uma certificação, alguma coisa? A gente vai... Deixa na mão aqui, qualquer coisa eu passo. Valeu. Obrigado. A gente vai... Bom, nesse caso específico... Tem uma pessoa que levantou a mão lá antes, eu falei com você primeiro. Já vou aí. Está bom. Está bom. Primeira coisa que a gente deve considerar. Documentos fiscais, cinco anos de guarda. Então, eu tenho que guardar esses documentos. Eu tenho um cliente que... Charlie, não adianta, cinco anos é pouco, eu vou precisar guardar ele por dez, porque eu já tive o caso que veio fiscalização e exigiu um documento com mais de cinco anos. Daí, lá na tabela de temporalidade, os documentos fiscais para esse cliente entrou com dez anos com prazo de guarda. Mas esse prazo de guarda é cinco. Hoje, não existe... Hoje, na verdade, a maioria dos documentos fiscais já nascem natodigitais. É a NFE. Na verdade, foi o primeiro grande lastro de documentos públicos que foram oficializados como natodigitais. Então, lá vai ter... Inclusive, hoje, você vai no mercado e já sai um QR Code. Mas não existe nada na lei que diga digitalize, assine e elimine fora. A gente tem a figura da microfilmagem, que aí a microfilmagem possibilita determinado... Que ocorra isso com determinados documentos, que eu possa fazer uma microfilmagem, porque na microfilmagem eu consigo minimamente garantir as características extrínsecas, e a fé pública, por conta de todos os procedimentos da microfilmagem, garante isso. Mas, tirando, excetuando a microfilmagem, digitalização com assinatura digital não garante a eliminação de forma alguma. Tem a ela lá que está querendo fazer uma pergunta. Ah, tá. Você disse, posso? Claro, por favor. Assim, desculpa se eu ficar nervosa, pessoal. Não, fica à vontade. Pode falar. É como você disse, os documentos só têm valor probante àqueles que são natodigitais. Os documentos que são microfilmados, eles devem ser arquivados de acordo com a tabela de temporalidade. Ele não tem valor probante. A não ser que, como estão se fazendo lá no Ceará, que foi a implantação agora no momento, é que, se você levar o documento para o cartório de títulos e documentos, lá eles digitalizarem, e lá, como tem a terceira pessoa, que é de fé pública, esse documento, sim, aí passa a ser original. Aí você pode, sim, descartar o físico. Só, assim, nessas condições que você pode eliminar o documento físico. Isso, exatamente. Não é bem assim. Eu até tenho aqui uma... que eu trago um pouquinho mais essa... A assinatura digital... Não, não é uma... Não seria como... A autenticação de cartório... Cidade do documento. Ela dá a fé pública. Ela autentica aquele documento. Então, aquele documento é autêntico. Eu não tenho nada que me garanta como aquele documento chegou lá no balcão do cartório para ser autentificado. Essa história, antes de entrar na porta do cartório, eu não sei. Eu chego lá e digo, o cartório autentica para mim, diz que ele é verdadeiro, o cartório vai pegar e vai autenticar. É a missão deles. No entanto, a gente não tem essa vida pregressa do documento. Esse é um documento autenticado, diz que ele tem a fé para representar o que ele diz ser. Agora, esse documento nunca vai ser autêntico, porque o documento autêntico precisa ter duas características, que no momento que eu elimino o documento original, eu perco a característica. São duas características para garantir a autenticidade. Vejam que são duas palavras diferentes, autenticidade e autenticação. A autenticidade é garantida pela fixidez e pela identidade. Eu só posso, então, dizer que aquele documento é autêntico se eu mostro que aquele documento se manteve fixo, ou seja, não teve nenhuma interferência na estrutura e na configuração daquele documento, e que eu consiga identificar os autores e consiga dizer que aquele documento, de fato, envolve aqueles personagens, aquelas pessoas. Essa é a autenticidade. Agora, a autenticação, de fato, é isso. Eu chego lá, o cartório vai pegar e vai dizer, vai carimbar, é igual ao que eu vi. Tem a certificação digital do cartório para fazer essa autenticidade da documentação. É um projeto que está sendo discutido por conta daquela lei que não serve para muita coisa, 12 mil e alguma coisa. A lei de acesso à informação. E é essa a discussão. Só nesses trâmites que você elimina a documentação. Mesmo assim, não é autorizada. Não existe hoje lei no Brasil que autorize você a eliminar documento depois de autenticado. É a discussão. Você vai criar um documento autenticado, você está criando uma réplica desse documento. Agora, o documento autêntico ou original, você tem que manter. Então, a colega que fez a pergunta, não tem como eliminar mesmo. Por quê? Um documento autenticado, ele nunca vai ser igual a um documento autêntico. Ou seja, no documento autenticado, eu não vou conseguir ver a configuração de fixidez que tem no documento autêntico. O autenticado, ele diz, isso aqui é igual ao que me mostraram. Mas cadê o que me mostraram? Esse que me mostraram, o original, eu só consigo garantir que ele, de fato, é autêntico, vendo essas duas questões, autenticidade e identidade. Aí a guarda seria, no caso, o próprio cartório, a guarda seria desse documento. Vamos supor, se eu levo um documento para lá. E eu quero que ele seja digital, autenticado e digital. Aí quem passaria a guarda permanente desse documento é o cartório. Não, não pode, porque daí você está quebrando a cadeia de custódia. Que é o outro... Que é um pouco também da apresentação. A gente está adiantando bastante a minha apresentação de hoje, mas vamos lá. Está interessante. Aí você está quebrando a cadeia de custódia. Na hora que eu pego um documento do meu arquivo e digo, ó, fica aí, eu estou tirando ele da minha custódia. Daí eu já não garanto que aquele documento também, ele faça parte do meu fundo, que ele represente a verdade, que ele faça parte de um processo interno meu. Daí ele já deixa de ser documento arquivístico. Pode ser informação, pode ser qualquer coisa. Então, para eu manter meu documento arquivístico, autêntico, eu preciso garantir essa custódia também, da gestão e da preservação desse documento. Então, já na gestão, eu preciso acompanhar a produção desse documento, classificar, enquadrar ele na avaliação, saber que ele está ali dentro, apoiando alguma atividade, depois eu acompanho esse documento, ele vai ser recolhido para ser avaliado. Mas se eu tiro ele de dentro da minha instituição, vamos usar essa figura, de dentro da minha instituição, eu já corro o risco de ter interferência nesse documento, dele já não representar aquilo que ele deve representar. Assim como a gente mandar as documentações para a empresa de guarda. É, é um risco. A gente transfere a responsabilidade. Que hoje o CONARC está discutindo exatamente isso. É uma das resoluções que está para sair do CONARC, a respeito da forma que a gente garante essa guarda terceirizada, que a gente consiga manter a cadeia de custódia, mesmo que terceirizando o guarda, que hoje é uma realidade a terceirização de guarda. A gente não pode também dizer, não pode, não tem como, porque hoje, de fato, principalmente na área pública, é uma realidade a guarda terceirizada. Agora, a gente precisa que essa guarda terceirizada siga uma série de requisitos para garantir, principalmente, a autenticidade e a segurança desses documentos. Deixa eu seguir aqui, o que a gente já adiantou bastante coisa da nossa conversa, mas só para a gente, então, imaginar que, num ambiente de gestão, uma série de requisitos que estão lá no EARC Brasil e no sistema de preservação, que é o nosso repositório digital confiável, nossos documentos de valor permanente, eu vou ter lá uma série de ações que são outras. Por quê? Esse documento já não está apoiando processos de decisão, ele já não está apoiando uma atividade e uma ação. Ele está lá para comprovar uma história ou para ser uma fonte de pesquisa. Então, esse documento vai passar para um outro ciclo de tratamento que é diferente do tratamento que a gente dá na gestão. Aí inclui os serviços de aplicação de antivírus, de validação de formatos, metadados, políticas de preservação, estratégias de preservação e atualização de formatos. Quando a gente fala em preservação digital, eu conheci vários serviços de preservação, de museus e de centros de documentação e de arquivos que alocavam pessoas para, a cada atualização da plataforma Windows, por exemplo, ir lá a esse profissional e atualizar todas as séries documentais que estavam em PPT, por exemplo. Deixou de CPPT e passou a CPPT-X. O que fazia? Tinha que alocar um servidor do arquivo para ir lá e atualizar aquele formato. Por quê? Para não ter o risco de ir dali a cinco anos, eu já não consegui abrir aquele arquivo que estava nesse formato anterior. Então, isso era uma coisa muito custosa para o arquivo. O repositório digital confiável, então, ele entrou meio que assumindo essa responsabilidade. Então, a primeira coisa que acontece quando eu submeto um pacote de documento para o repositório digital confiável, ele gera microserviços, como chamam. Ele passa um antivírus, ele vai lá ver qual é o formato que está aquele documento. Então, é a doc, já vamos atualizar, já vamos atualizar ele para o docx, que é o mais atual, e já vou gerar derivativas dele, já vou fazer o representante digital, já vou gerar um PDF-A dele. Esse processo, então, que antes era manual, hoje o repositório digital confiável faz isso automaticamente. Toda vez que eu submeto um documento no repositório, ele automaticamente vai fazer isso. Daí, o que acontece? Ah, o Windows atualizou de novo. Então, tá. O repositório digital confiável, ele vai receber um aviso de que teve atualização de formato. Daí, ele vai perguntar, posso atualizar os formatos dos meus documentos? Você vai lá e autoriza. Daí, ele automaticamente já vai fazer todo esse serviço que antes era manual. Então, isso é um grande ganho que a gente tem aí, principalmente para a preservação digital, com o advento do repositório digital confiável. É um dos serviços que ele possui. Então, o repositório é um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais, apoia o gerenciamento de materiais pelo tempo que for necessário, e é formado por hardware, software e metadados. O metadado, então, ele tem que sempre estar acompanhando o documento. O metadado, ele nunca é, ele não é indissociável do documento. Ele vai estar sempre junto do objeto informacional. Devem proteger as características do documento, que é a autenticidade e a relação orgânica. Esse é outro motivo também dessa questão de guarda, a relação orgânica. A gente tira ele do ambiente de geração dele. A possibilidade de proporcionar a autenticidade daquele fundo custodiado, quando a gente aplica requisitos arquivísticos. A cadeia de custódia é importante para manter a confiança, desde a criação e o uso. Então, aí a gente começa a falar na cadeia de custódia, que eu já adiantei um pouco. Que é, assim, a gente tem o serviço de arquivo que acompanha a gestão daquele documento, ou seja, a criação, o uso, o que ele apoia. Aí a gente já tem um serviço de arquivo que acompanha, que sabe onde está aquele documento, que tem um protocolo que registra aquele documento. Quem é responsável por isso? É a cadeia de custódia. Então, esse serviço de arquivo, ele já começa, na criação do documento, a conferir essa ideia de cadeia de custódia, que depois não deve ser interrompida na hora que esse documento vai para a guarda permanente. Isso, então, deve ocorrer de uma forma fluida. Essa cadeia nunca pode ser interrompida. Se tiver interrupção da cadeia de custódia, o que pode acontecer? Fraude, eliminação documental. Eu posso, de fato, fazer com que haja uma alteração nesses documentos que eles podem representar direitos que antes não representavam. Então, a cadeia de custódia é essa confiança que a gente tem, que deu certo lá na gestão e que continua até a preservação. O Daniel Flores que fala, quando você entra num avião, você não vai lá perguntar se o engenheiro revisou, se bateram lá no pneu, se alguém viu o turbo. A gente tem confiança na hora que a gente entra no avião de que isso foi feito. É mais ou menos assim também com a gestão de documentos. A gente tem que confiar que no processo de gestão aquele documento foi mapeado, que ele está registrado, que ele foi classificado e que depois ele segue o seu fluxo para a preservação de uma forma ininterrupta. Então, pouco essa relação com a confiança. O repositório digital é o arquivo histórico do futuro, uma plataforma tecnológica capaz de manter autênticos os materiais digitais. E aí, então, a resolução do RDC-ARC, do CONARC, a 43, afirma que o RDC, ao criar um RDC, o serviço de arquivo aceita a responsabilidade pela manutenção dos materiais digitais por tempo permanente. Gente, na hora que a gente liga a chavinha do RDC-ARC, essa chavinha nunca mais vai ser desligada. Mas é mais ou menos como quando a gente abre o nosso arquivo permanente, a gente pega aquela sala e aqui vão ficar os meus documentos permanentes, é a mesma coisa. A gente sabe que aquilo lá nunca mais vai ser desmontado, que aquilo pode até mudar de sala e ir para uma sala maior, mas que vai continuar existindo aquele conjunto de documentos permanentes. Mesma coisa com o RDC-ARC. Na hora que a gente aciona o repositório digital confiável para que ele comece a receber os nossos pacotes de documentos, a gente está aí ligando essa chave para o futuro, para que esses documentos sejam acessados no futuro. Então, é uma responsabilidade que já deve estar planejada nos serviços de arquivo, deve ter verba para isso, já deve ter recursos alocados para a manutenção desse repositório a longo prazo. Então, junto com o repositório digital confiável, veio também essa responsabilidade que vincula muito essa questão com o pessoal de tecnologia, da informação pessoal de TI. E a gente acabou dividindo um pouco responsabilidades com esse pessoal de TI. Por quê? Hoje, na hora que a gente fizer qualquer tentativa de eliminação de um documento do repositório digital, é só com chave dupla. A chave do arquivista e a chave do gerente de TI. Então, hoje, a eliminação de documentos de repositório digital é algo que já não dá para acontecer. Porque se está no arquivo permanente, não tem que avaliar, não tem que eliminar nada. Mas, caso seja necessário fazer uma eliminação num repositório digital confiável, por exemplo, o repositório está também comportando o nosso arquivo intermediário. Pode ser. São instâncias diferentes. São pipelines diferentes. Já existe hoje, tanto o RODA, que é o repositório digital confiável português, quanto o Arquivematica, que é canadense. Ambos já trazem essa figura da chave dupla para poder ter essa gestão compartilhada com a área de TI. Então, a gente ponderou um pouco o TI, porque a gente tem essa relação com o TI a partir de agora, muito forte, muito próxima. Então, essa corresponsabilização com o TI, ela acontece. Isso até é uma coisa que nos aproxima mais do pessoal de TI, porque qualquer alteração que eu fizer naquele repositório tem que ser uma chave dupla de validação. validação. Claro. Oi, boa tarde. É José Eugênio Grilo. Boa tarde. Eu sou consultor em tecnologia. Você, na sua experiência, quantos RDC você já implementou no país? No país. Mais de 100, menos de 100? No Brasil, hoje, tem menos de 100. Ok. Eu gostaria de fazer um questionamento com relação aos gestores. Você falou gestor de tecnologia com gestor do arquivo. Qual o grau de consciência dessas duas pessoas? Porque esses cargos, eles são transitórios, eles não são eternos. Diferente do cartório, que é de pai para filho, no Brasil. Então, qual que é o nível de percepção de responsabilidade desses gestores? Do que você conhece, por favor. Obrigado. Pois é, José. O que acontece? Então, é isso. Na hora que a gente aciona a chavinha, a gente sabe que aquilo vai ficar. E é mais ou menos o que a gente faz hoje no nosso trabalho. A gente não sabe quem é que vai dar continuidade. A gente é impermanente nessa... Enfim, por aqui onde nós estamos. O que tem aí? A figura do custodiador. Quem é o custodiador? Não é o profissional de TI, não é o profissional arquivista. O custodiador é a instituição. Então, a instituição vai ter essa responsabilidade maior. A gente, enquanto profissional, ou de TI, ou de arquivo, a gente está desempenhando um papel naquela instituição, representando aquela instituição nas decisões do dia a dia. Agora, primeiro, as instituições precisam ter a ideia, ou a clareza de que o repositório digital confiável é o repositório digital do amanhã. É o nosso arquivo digital permanente. Então, para ser permanente, eu preciso manter aquilo ad infinitum. E outra coisa, essa cadeia de custódia, então, ela é empoderada pela instituição e os atores vão mudando com o passar do tempo. Então, hoje, são poucos os repositórios no Brasil. Portugal já está muito mais adiante. Mas, gente, já tem bons projetos de repositórios digitais aqui em São Paulo, já começam a surgir alguns. Esse trabalho que a gente fez na Pinacoteca já gerou um repositório que eles estão começando a estruturar lá na Pinacoteca. Vou falar um pouquinho mais depois desse projeto. E, de qualquer forma, essa responsabilização é muito importante, mas é essa que vem de cima para baixo. Então, é um pouco essa figura da cadeia de custódia. Quem é que garante a cadeia de custódia? É a instituição. Agora, quem está ali no dia a dia pode mudar. Eu posso ser demitido, eu posso me mudar e ir para um outro país. Pode acontecer N coisas. Agora, aquela história tem que continuar. Tem como? É uma política de continuidade. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Diga. Eu vou falar um pouco até da realidade que a gente está vivendo hoje na empresa. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, uma solução, com espaço em nuvem, e essa solução sendo toda customizada para atender todas as questões de organização, de catalogação, todas as questões arquivísticas. A gente tem, então, hoje, começando com 5 terabytes, já para colocar o que a gente já tem organizado, ou que está para organizar, mas está lá no... como é que a gente chama lá? Como a gente fala... Uma massa documental, como a gente fala no analógico. Uma massa acumulada. Uma massa acumulada. Então, a gente teria que começar com 5, 6 terabytes, com um crescimento de 2 terabytes por ano. É grande. É grande. Então, a gente está desenvolvendo essa ferramenta para poder subir com tudo isso, colocar com tudo isso. Eu poderia considerar essa ferramenta um repositório? Trabalhar essa ferramenta, essa solução, com esse espaço que eu tenho, sobre a gestão da área de TI da empresa, e a nossa gestão quanto centro de memória, eu posso considerar isso um repositório? Só mais uma questão. Sabendo que toda essa documentação armazenada ali é uma documentação que regularmente é consultada para pesquisa, para trabalhos, então, ela está ali guardadinha, mas regularmente eu vou precisar acessar, consultar ou compartilhar. Uma coisa que você falou que é importante, nuvem. Palavra mágica hoje em dia. Quem trabalha mais com TI deve estar com essa pressão da nuvem muito forte. porque dizem que o custo de hospedagem na nuvem é mais acessível que você manter um servidor interno. Tenho minhas dúvidas. Bom, nuvem é um risco por causa exatamente da cadeia de custódia. Se eu pegar e botar, por exemplo, no Google, todos os meus documentos estão no Google. Ah, que legal. Onde é que está mesmo o seu documento? O Google tem servidores na Índia, ele tem servidores na China, Bangladesh. Bangladesh é Índia. Enfim, a gente não sabe onde está esse servidor. Esse documento que está nessa nuvem, nessa nuvem pública, vamos chamar assim, a gente não sabe onde está. Então, a nuvem, a gente deve considerar para atender requisitos arquivísticos as nuvens privadas. O que é uma nuvem privada? Eu vou lá com a minha área de TI e a gente vai estabelecer uma política de servidores, de acesso, de link, para que as pessoas comecem a utilizar a nossa estrutura de servidores para acessar a documentação. É a mesma nuvem. Eles não vão mais entrar no C2 pontos. Isso tudo vai vir automaticamente pelo browser, como é hoje pelo Google. Só essa questão, então. Nuvem pública não garante a... Ali fala, para ter a confiança, a confiabilidade e a fixidade de um documento. Eu preciso garantir a estrutura diplomática, assim como a autoria, data, etc. São elementos que validam o documento e concretizam a autenticidade e a veracidade. Isso quer dizer a fixidade de um documento e a confiabilidade. Como é que eu vou confiar em uma série de documentos meus que estão em Bangladesh? Nada contra Bangladesh. Um dia, quem sabe, eu conheça. Mas é porque foge da minha custódia. Eu tirei da minha cadeia de custódia. Então, nuvem, só a nuvem privada. Aquela nuvem que a gente faz para nós. Você precisaria trabalhar um pouco essa visão aqui. Do que é informação dessas suas 5 terabytes? E o que é documento? De fato, conseguir... Porque são tratamentos diferentes. Ah, foi uma base de um relatório que o pessoal volta e meia pesquisa para fazer uma outra publicação. Então, isso é uma fonte de informação. Então, de fato, não precisaria ter avaliação, classificação, comissão de avaliação para eliminar. Isso é informação. Eu vou estruturar em uma arquitetura de informação, vou tratar com taxonomia, porque eles vão poder entrar com qualquer palavra-chave para recuperar. Então, eu vou criar já um anel de sinônimos, ou aplicar um tesauro para conseguir recuperar isso. Isso é um outro tipo de tratamento. Teria que identificar, dessa sua massa documental acumulada digital, o que é documento e o que é informação. O que é documento? Apoiou a ação? Ele representa algum direito, algum dever, alguma obrigação para a pessoa? Ah, então está. Então, isso é um documento. Tem um tratamento diferente. Para eliminar, tem que passar pela comissão. Ah, é fonte para relatório, o pessoal usa direto. Então, está. Deixa ali. Daqui uns anos vão parar de usar. Ah, dali dois, três anos, posso eliminar e liberar espaço. Então, são identificação. A palavra-chave é uma das sete funções arquivísticas. O processo de identificação. Então, foi ótima essa pergunta para trazer essa questão da nuvem. De fato, tem essa questão da nuvem pública ou da nuvem privada. Aqui, eu estava falando, então, da questão da confiabilidade, da fixidez do documento, da estrutura diplomática. Foi um pouco, a gente já tinha falado sobre isso. E daí eu falo aqui da autenticação. Resulta no documento autenticado, ou na digitalização autenticada, ou na assinatura digital. Então, hoje a gente tem essas figuras, da digitalização autenticada e assinatura digital. Isso é uma declaração de autenticidade de um documento. Ele não é o documento original. É uma fé pública que é transferida por meio de uma certificação com hora e local. Teve uma intencionalidade. Então, também tem isso. Na hora que eu autentico um documento, tem uma intencionalidade nesse procedimento de eu fazer essa autenticação. Existe essa intencionalidade. Então, eu preciso também considerar isso. E que isso também pode ocorrer com um documento que tenha uma má intenção vinculada a ele. Então, eu posso criar um documento de propriedade de um veículo e lá autenticar, botar no meio, por exemplo, de uma série documental e aquilo fica autêntico e aquilo acaba dando um direito novo que não existia, sendo um documento falso. Isso pode acontecer no processo, na cadeia de autenticação. Então, a autenticidade para a área de arquivo é a palavra-chave, porque é o que diferencia... Isso eu trabalho muito lá na FESP. Eu dou aula em duas pós. Na pós de gestão de informação digital e gestão arquivística. E eu trabalho muito com essa visão. Olha, aqui, para fazer essa gestão, você tem que ter o foco no usuário, pensar na usabilidade, pensar no tesauro, na taxonomia, na forma como essa informação digital vai estar disponibilizada na interface. Mas, na hora que eu for tratar de documento, é autenticidade. E, por trás dessa questão da autenticidade, tem uma série de serviços que estão vinculados a isso. Se é um documento autêntico de gestão, eu preciso classificação, comissão de avaliação. Se é um documento já permanente, então eu preciso garantir ele em uma cadeia de preservação, para que ele se mantenha autêntico. Quebrou qualquer momento dessa cadeia de custódia, eu já não tenho mais como garantir a autenticidade desse documento. Então, esse é o risco. Por isso que essa palavra autenticidade para a área de arquivo é muito importante. E por que é isso? Porque um documento, ele é uma prova. Um documento, ele prova um direito, ele diz respeito à vida das pessoas. Então, se a gente não conseguir garantir a autenticidade dos documentos, a gente pode estar brincando com direitos, com a vida das pessoas. Por exemplo, para a área de direito, o Código do Processo Civil, o artigo 430, 433, Código do Processo Civil, ele fala exatamente isso. Eu posso, por exemplo, entrar na justiça e botar uma cópia de um e-mail, um processo. Vou dizer que esse carro é meu. Vou lá, boto o e-mail que o cara me vendeu o carro. O juiz pode aceitar aquele documento, mas, no entanto, se ao outro lado falar, não, só um pouquinho, esse e-mail é falso. O que o juiz vai pedir? Charlie, comprova que esse e-mail é verdadeiro. Eu vou ter que conseguir o e-mail lá no ambiente onde ele foi gerado, que é o ambiente de armazenamento, que é o sistema de gestão de e-mail, para conseguir os metadados, para poder entrar em uma perícia. Daí, sim, a perícia vai garantir que aquele e-mail é verdadeiro. Hoje, se eu, por exemplo, pegar um documento original, digitalizar, escanear, autenticar ou assinatura digital, eliminar esse original, tudo isso que eu falei para vocês não vai acontecer mais. Então, isso se chama, o nome disso é insegurança jurídica. Então, por isso que o PL7920, que eu já comentei para vocês, ele gera exatamente esse risco de insegurança jurídica. O que vai acontecer? Vai começar a acumular processos judiciais. A gente já sabe, o pessoal da justiça trabalha bastante. Eu conheci esses dias lá, o arquivo da justiça fica aqui no Ipiranga, gente, é uma quadra inteira, só de arquivos, de documentos. Mas o que vai acontecer? Se for eliminado o documento original, esses processos vão acumular mais ainda. Eu vou começar a gerar mais... O juiz vai ter que começar a tirar coisas da cabeça para poder tomar decisão, porque não tem mais como recorrer e mostrar que aquele documento era original. Então, essa questão da autenticidade, ela é muito importante por causa disso. Daí, conta essa história da fixidez, um ambiente que criou e custodiou. A autenticação cuida de validar a informação e se dá por meio de assinaturas digitais e adição de elementos de autenticação. Então, a autenticação valida a informação, mas não vai ter o mesmo peso de um documento, são entidades diferentes. Então, sim, eu posso lá dizer, olha, eu certifico e dou fé que essa informação é verdadeira, mas ela nunca vai ter o mesmo peso de um documento que comprova, de fato, aquela ação, aquela atividade. Então, o RDC-ARC pode adotar assinatura digital em três casos. Submissão de pacote ao repositório. Então, toda vez que eu fecho um pacote, submeto esse pacote no repositório digital, ele vai gerar uma assinatura, um hash, para poder dizer que esse pacote é verdadeiro, que ele foi submetido dentro da custódia, que ele é um institucional, que, de fato, são documentos institucionais. A partir do repositório, ele também pode gerar, para disseminar documentos para o ambiente externo. Então, eu vou ter uma assinatura digital para comprovar que aquele documento é verdadeiro, que ele está no meu repositório. Nota fiscal eletrônica, hoje, é isso. Embaixo de toda nota fiscal, tem uma chavezinha. Hoje, então, já é uma prática isso. E também o próprio RDC-ARC pode armagenar objetos assinados digitalmente, confirmando a origem e a integridade dos dados. Cadê o outro microfone? A nota fiscal eletrônica, as pessoas imprimem e deletam a nota fiscal eletrônica. Mas aí é o contrário, porque a nota fiscal eletrônica é o documento original. Vai ficar na instituição. Nesse caso, é o original. Eu recebo uma cópia. E a cópia, nesse caso, não tem o valor legal que a nota fiscal eletrônica. Que vai estar lá o númerozinho para confirmar. Então, vejam que está tudo mudando, nesse sentido. Então, hoje, a assinatura digital, ela tem esses usos. Nada mais além disso. A assinatura digital não é algo fantástico que desce do além para dizer que isso vale como um documento. nada vai substituir o documento, fixidez e identidade. A informação autenticada é outra instituição, entidades diferentes. A gente não pode abrir mão dessa situação. Porque a cadeia de custódia... O que é essa cadeia de custódia? O documento, ele é gerado no CIGAD, ele, sem interrupções, vai para o RDC-ARC. Então, o ambiente de gestão e de preservação são unificados. E, inclusive, esse momento de que eu monto esse pacote para submeter para o RDC-ARC, isso tudo é documentado também, para poder garantir essa cadeia de custódia. Então, a manutenção da cadeia de custódia deve ser feita através de ambientes autênticos. Então, o EARC, a resolução 43, garante o RDC-ARC. Arranjo, descrição, digitalização, difusão e acesso de documentos em caráter permanente e não permite ações e operações típicas de gestão de documentos. Então, por isso que o ambiente de gestão é diferente do ambiente de repositório, ambiente de preservação. Então, no ambiente de gestão, eu posso entrar em um documento e atualizar. Se for um documento digitalizado, eu não vou conseguir mexer, porque é uma imagem de um documento. Se for um documento nato digital, qualquer alteração que eu fizer naquele documento vai ficar registrado. Chama-se trilha de auditoria. Esse talvez seja um dos requisitos mais importantes do sistema do CIGAD, do sistema de gestão de documentos. Inclusive, eu consigo recuperar versões anteriores daquele documento no próprio sistema, por conta dessa trilha de auditoria. Agora, na hora que esse documento entra no repositório, eu vou usar aquela palavra, imexível. Ele congela. Aquele documento está congelado, ninguém mais mexe, aqueles metadados, eles só passam a registrar a utilização daquele documento. Aliás, esses metadados que estavam na gestão, eles entram no sistema de preservação, utilizando um outro metadado, que é o PREMIS, que é um metadado de preservação. Então, como disse Flores, é uma linha ininterrupta que gerencia, no tempo, as idades do ciclo vital de documentos. Então, a cadeia de custódia, é um conceito compartilhado entre a área jurídica. Vou passar, vocês têm esse material aí, não vou ficar lendo também. O valor de documento já é apenas histórico ou demonstrativo e deve apresentar uma pequena percentagem de tudo que foi criado. Aí entra um pouquinho o trabalho das comissões de avaliação. Na hora que eu mando o meu pacote de documentos para o repositório, ele já é um documento histórico. Então, é um pouco aquela fração que existe no meu total de documentos gerados. Eu tenho uma massa documental, o que vai para o repositório é 10% do que foi gerado, foi utilizado nos processos administrativos. Então, isso resulta do processo de avaliação, do processo de aplicação da tabela de temporalidade e da tabela de classificação. Então, vamos lá. Quero falar um pouquinho. Informação sobre... Aqui é um pouco sobre os metadados. Então, a cadeia de preservação registra toda a informação sobre a custódia. Então, essa questão mais institucional, que o José Grilo estava falando, existe hoje essa chamada cadeia de preservação, a COP, Chain of Preservation, que registra esse tipo de informação, das informações institucionais que acompanham aquele documento. Então, a gente tem a cadeia de custódia e a cadeia de preservação, nesse caso. Então, aqui, já para fechar um pouco esse conceito do repositório, a gente tem um ambiente de gestão. O que acontece? É o dia a dia, é o nosso caos informacional. Produção, revisão, edição, nova versão, versão final do documento. Então, isso está ali no nosso dia a dia, acontecendo o processo de gestão. Terminou o documento, o documento representa aquilo que ele diz representar, ele vai para a avaliação. O que é a avaliação? Basicamente, eu aplico o processo de tabela de temporalidade. Eu monto uma comissão de avaliação que vai receber um lote de documentos e que vai dizer que aquilo é ou não documento para guarda permanente. A partir dessa avaliação, esse documento ou vai para a eliminação, ou vai para o armazenamento no repositório digital confiável. E, a partir daí, quando estiver no repositório digital confiável, eu posso disponibilizar derivativas desse documento para acesso. Essas derivativas, então, são os documentos que vão para a difusão. Então, o meu usuário, por isso que eu falo, o RDC-ARC, o repositório digital confiável, ele é o cofre. O nosso documento digital, ele fica dentro de um cofre. O nosso usuário, o usuário final, o usuário da web, ele vai estar acessando, na verdade, uma derivativa, um representante digital desse nosso documento. O nosso documento mesmo, ele está lá dentro, preservado no repositório digital. Então, toda vez que eu pego um pacote, introduzo esse pacote no repositório digital, digital, ele já gera automaticamente um outro pacote, um pacote de difusão. Esse pacote de difusão, então, é o que o usuário vai acessar. É o que eu vou fornecer lá para o pesquisador, fazer a pesquisa dele. É o que o pessoal na tomada de decisão vai acessar. Então, o que acontece? O meu documento autêntico, ele está seguro dentro do repositório digital confiável. Então, aí a gente pode até fazer essa alusão de que o repositório digital confiável é o cofre. Cadê? Tem pergunta lá no fundo. Então, só para fechar aqui esse conceito, ali a gente tem o ambiente de gestão de documentos, aqui a gente tem a gestão de arquivos, e aqui a gente tem a gestão de conteúdo. Esse pacote digital para difusão, ele seria um PDF especificamente, ou poderia trabalhar com outro tipo de formato? E o repositório em si? Poderia ter vários formatos dentro dele, ou tem que ser um formato específico, e ele gera um PDF-A, por exemplo, para difusão? São vários, na verdade, sim. Eu acho que até tenho essa tela aqui para te responder. Deixa eu ver aqui. Bom, de fato, PDF não é formato de preservação. A gente tem que usar o PDF-A. Está bem mais lá para frente. Deixa eu ver se eu passo aqui rapidinho, só para a gente não perder aqui. O que eu tenho aqui? São formatos de preservação. Na verdade, eu tenho ali o formato do meu arquivo em geral, eu tenho o formato de preservação, que é o que vai estar no meu repositório digital, e eu tenho o formato de acesso, que é o formato esse que vai estar lá no ambiente de difusão. Então, vamos pegar um exemplo aí. O PDF original. Eu recebo um PDF para botar no meu repositório. O que ele vai fazer? O repositório vai transformar esse PDF em um PDF-A. E, na hora que ele for difundir lá na frente, ele pode até difundir o formato original. Então, arquivamento é PDF-A. Se eu chego em um PDF, eu transformo em um PDF-A. E a tela, o thumbnail, pode ser o PDF mesmo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o PowerPoint ali, por exemplo, o PPT. A forma que eu preservo é o formato original. Então, a cada vez que a Microsoft atualizar a sua ferramenta, ele também vai atualizar essa versão do PowerPoint. Como é que eu vou liberar o acesso a esse formato? Através do PDF. Então, eu aí já mudo um pouco a minha política. Eu vou liberar lá para o usuário o formato em PDF. É mais ou menos aqui. Eu estou usando um PowerPoint, mas quando vocês forem baixar, não sei se é baixar, vocês vão mandar por e-mail. Eu acho que vai deixar no site. Para baixar do site, vai estar em PDF. Então, mais ou menos essa cadeia de preservação. No caso, uma auditoria pode dizer como esse documento, quantas vezes esse documento foi transformado e como ele foi transformado. A gente tem esse controle no repositório. Bem, respondido a pergunta? Deixa eu voltar aqui, então, só para pegar essa parte mais conceitual aqui. Então, gente, nossa missão é essa. Agora, além de fazer gestão de documento, a gente faz gestão de arquivo e também começamos a falar de gestão de conteúdo. Fala, Marcelo. Só para complementar lá. Fala. A minha dúvida, acho que também... Compartilhada com ele. Quando a gente fala em digitalização, e não nos natos digitais, existem requisitos aprovados lá pelo Conarque. e um deles diz que não pode ser PDF-A, a digitalização, e em TIF, essa era a pergunta que eu estava fazendo para você antes, como que está a adoção desses formatos para as matrizes digitais? Porque até para a matriz, formar essa matriz, existem padrões. Então, margem para dizer que esse documento foi digitalizado na íntegra. Então, tem que especificar em uma margem negra de 0,2 centímetros para saber que eu digitalizei o documento totalmente. E como que isso é feito? Por exemplo, eu vou imprimir esse documento, depois, lá, o cara que vai fazer uso pelo acesso, pelo ICA Atom, por exemplo, desse documento, vai sair essa impressão? Você está mudando também já o formato do documento. Uma marca da água, não é? É, na verdade, ele recomenda... Ah, sinalética, não é? Isso, uma margem total. Uma marca da água, não é? Ah, está. Não mexe no documento, não é? Claro, está. Vai ser uma sinalética em torno da imagem do documento, é isso que você está falando, não é? Exatamente. Onde você viu isso? É uma resolução do CONARC. Aquela de 2002, não é? É, muita coisa mudou. É, de digitalização de documentos. Só que, em 2016, eles fizeram um documento e continuam... Atualizando isso. É, continuam não validando o PDF-A como matriz digital. Tá. Eu acho que essa imagem que está aí, que vocês têm no polígrafo, acaba meio que respondendo isso. A única situação que, de fato, o formato de preservação vira PDF-A, é o próprio PDF. Então, eu recebo aquela matriz em PDF, transformo ela em PDF-A. Mas você está falando especificamente em digitalização. É, porque o Nato Digital, a recomendação é... Manter o formato original. É, ou o PDF-A. Na maioria. É, porque eu vou... Um Word. Então, eu vou gerar um PDF-A disso. Não, e hoje, o PDF-A já está sendo um pouco mais aceito. É, por causa da ISO. É, principalmente por causa disso. O que acontece? Geralmente, quando eu trabalho com imagem, eu vou trabalhar com o TIF. Então, um scanner de um documento, ele vira uma imagem. Então, eu vou usar o TIF, que é a melhor resolução para a imagem que tem. Vejam que, por exemplo, foto. Foto é outra coisa. A foto, o original da foto, é o formato RAW. O RAW... Você conhece mais, Juliano, até isso. O RAW, ele seria o equivalente ao microfil... Não, o negativo da foto. Então, eu vou preservar o negativo. Mas, na hora que eu vou dar o acesso, eu vou gerar uma imagem, um thumbnail em JPEG, por exemplo. É mais ou menos a mesma lógica para um documento digitalizado. Eu vou manter aquele scanner dele na melhor resolução que puder, principalmente em TIF, que é o formato recomendado, e vou dar um acesso a ele pelo formato em JPEG, pelo thumbnail. Agora, já estão usando bastante o PDF-A para outras coisas, sim. Principalmente depois dessa alteração da ISO 303.3, é isso? Da ISO 30.300. O que está acontecendo, então? Eu acho que essa imagem dos formatos de preservação, nos ajuda muito na hora de tomar essas decisões. Porque a maioria dos formatos de preservação é manter o original. O formato de acesso vai depender bastante. Por exemplo, ali, o formato áudio, o formato de acesso MP3. Dali um pouco eu tenho uma intranet que não é MP3, é um outro formato de áudio. Então, até posso gerar uma derivativa nesse outro formato. Então, o formato de acesso é um pouco mais livre nesse sentido. Mas, agora, formato de preservação, necessariamente, a maioria deles é mantendo o formato original. Mais ou menos. Depois eu quero entender um pouco mais isso, o que aconteceu aí. Deixa eu só fechar aqui, então, essa visão, um pouco dos nossos desafios aqui. Até porque eu acho que a gente já está no horário bem adiantado. Então, a nossa missão aí passa a ser gestão de documentos, gestão de arquivos, gestão de conteúdos. Vamos pensar que a gestão de documentos, a gente tem ali o EARC Brasil, requisitos do CIGAD, plano de classificação e uma CADA, uma comissão de avaliação estruturada. Para a gestão de arquivos, que então é o nosso repositório digital confiável, a gente vai trabalhar ali com a resolução 39 do CONARC e os formatos que vão estar envolvidos ali. O OAS, que é uma ISO, o formato prêmios de metadados, a NOBRAD, como norma de descrição do arquivo, um quadro de arranjo, tudo isso em uma navegação multinível, então, eu parto do fundo, vou para séries, subséries, chego no documento. E a gestão de conteúdos, para mim, eu acho que é a nova fronteira do profissional da informação, que é o acesso, que o pessoal de Bíblio já está bem mais adiantado em relação à difusão. Aí entra a questão de arquitetura de informação, a questão de ter um ambiente que disponibilize essa informação de uma forma mais intuitiva. Então, hoje, a difusão é a nova preocupação da área de arquivo. O próprio Arquivo Nacional, essa semana, fez uma discussão sobre difusão. Então, de fato, é algo novo. O que a gente tem trabalhado em aula para difusão é vamos pensar em um ambiente digital legal, vamos aplicar arquitetura de informação, vamos criar uma nova experiência para o usuário acessar esses documentos e essas informações. E aí começam esses desafios também mais contemporâneos, porque daí a gente cria ambientes que vão trazer não só derivativas de documentos, ou representantes digitais de documentos, mas também conteúdo, também informação. Então, eu vou ter informação, eu vou ter documento, representante de documento, eu começo a criar esse ambiente que é muito parecido com os ambientes que a gente tem hoje disponíveis. Então, diga, só um pouquinho. É nesse ambiente de gestão de conteúdo que entraria aquela questão da web semântica, ontologia, você cria aquelas linguagens? Seria nessa camada, nessa última camada? Sim, é onde a gente está mais vinculada, de fato, à estruturação de difusão. E aí a gente consegue, através da ontologia, por exemplo, trazer um pouco do contexto que gerou aquele documento, a gente consegue trazer via metadados, via essa estruturação da informação, mais informação que vão além do documento. A gente interpreta aqueles metadados que vão estar junto daquele documento e disponibiliza isso para o usuário de uma forma mais integrada. Então, mais ou menos, esse é o nosso fluxo hoje que a gente tem. Então, a gente tem ali os nossos documentos de gestão, nosso documento do dia a dia, a gente avalia esse documento, esse documento pode ser nato digital ou digitalizado, isso vai estar em um repositório, esse repositório vai ter uma gestão de metadados, e aí cabe a nós, profissionais da informação, escolher esse metadado que vai estar estruturando esses documentos, e vai estar ali também os mecanismos de procura, os ambientes de difusão e as interfaces dando acesso. Dentro dos metadados e bancos de dados, como que a gente consegue, de um documento, colocar aquela pessoa de acessibilidade, que não vê, mas ouve, a pessoa que não enxerga, esse metadado, esse documento, transformar ele, que a pessoa fala, quero aquele documento em braille, como que eu posso fazer isso na atual gestão? Boa, boa pergunta. Hoje, e é bem nessa parte final ali, a gente já está pensando na interface, acessibilidade tem muito a ver com essa etapa final. Agora, tem uma parte do processo de estruturação da informação que é muito importante em acessibilidade, que é, por exemplo, e eu fiz isso agora para uma apresentação que eu fiz lá no Arquivo Nacional, na semana passada, que a gente teve um debate do 7.9.20, eu preparei o PowerPoint, que depois eles pediram que eu enviasse, para acessibilidade. O que eu fiz? Eu entrei em cada imagem que tinha dentro da apresentação e imputei metadados descritivos daquela imagem. Então, falam para cego ouvir, que é essa possibilidade das imagens falarem o que elas representam. E isso é o profissional da informação que faz. E isso já é uma exigência de serviço público, ter informação, ambientes digitais acessíveis. Então, já existe uma série de requisitos de usabilidade que a gente precisa atender. uma dica, tem o www.dasilva.org.br. O que o da Silva faz? Você entra com o endereço de qualquer site que você queira e ele vai fazer uma auditoria de acessibilidade daquele site. Ele vai dizer, olha, melhore tal coisa, melhore a descrição das imagens, você precisa alterar o seu código para inserir tal coisa. Ele vai dar todas as dicas para você poder tornar aquele ambiente acessível. Nesse caso de estrutura pequena, o que eu sugiro? Passa um da Silva, imprime isso e larga para o pessoal de TI. É isso aqui, vocês não são acessíveis. Falta fazer tudo isso para vocês tornarem o ambiente acessível. Diga. Para te ajudar, tem o consórcio de web, o W3C, que tem muita informação em português sobre a acessibilidade, principalmente dos sites. Então, procure lá, porque lá tem uma infinidade, tem várias pessoas que estão lá hiperdispostas a ajudar. Eu falo que, como eu sou guia de turismo, às vezes, eu sou guia de turismo, às vezes, você vai em alguns municípios pequenos, que tem lá a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento e Acessibilidade, se eu levo um grupo, quem enxerga, quem ouve, tudo bem, mas quem não tem essa qualificação de surdo ouvir, o cara fala, eu estou vendo o quê, Francisco? Eu estou falando com o quê? O que eu estou tocando? O que eu estou observando? Se a própria prefeitura de lá não me dá essa informação, para eu que eu vejo, para eu que eu vejo, e leio, e eu falar, tal pessoa, eu estou falando sobre isso, 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 isso. Não tem. Tem município no interior de São Paulo que é cego de documentação. Francisco, faz isso. Esse site é a dica. Manda passar no da Silva, que o da Silva dá já essas dicas de o que tem que melhorar. W3C, com certeza, também é uma referência muito boa para essas questões de usabilidade. O Bradesco, nas redes sociais, ele usa uma hashtag, que provavelmente essa hashtag, eu não sei, mas é uma hashtag, provavelmente um padrão, para a descrição daquela imagem. Pode ser um vídeo. Que é o para cego ouvir. Isso, a hashtag para cego ver, ou para cego ouvir, ou para cego entender, alguma coisa. Tem que procurar, é uma hashtag, procuram qualquer propaganda nas redes sociais do Bradesco, que tem vídeo, ele aparece isso. Se alguém puder consultar isso por celular, o meu celular acabou a bateria. Então, gente, só para fechar um pouco essa visão, CIGAD, tratamento, gestão, repositório, arquivamento, preservação, difusão, vou estar lá, site, portal, redes sociais, tenho que me preocupar com acessibilidade, com certeza, e aí eu acho que a gente tem que ser cada vez mais sensíveis a essas necessidades, e quem é de serviço público é obrigado a criar ambientes acessíveis, é uma obrigação via decreto de que isso ocorra de fato. Então, ali a gente vai ter tratamento técnico no CIGAD, classificação, avaliação, a gente vai ter a custódia lá no nosso ambiente de preservação, e ali a gente vai ter o trabalho de interface. Esse é um pouco os nomes dos sistemas envolvidos nesses procedimentos. O CIGAD, então, é o EARC Brasil, o repositório, então, por exemplo, o Arquivemática, gratuito, software aberto, tem em português, tem em inglês, tem em várias línguas, o Roda, que é feito pelos portugueses, então, também aderente a várias normas, o PREMIS, que é o metadados de preservação, o METS, que é o metadados de transmissão de informação, e a descrição arquivística, que funciona muito para essa questão de descrever o que está sendo fornecido para o usuário. Então, o ambiente de acesso, o ICA Atom, a gente usa a Nobrad, tem o ambiente CEPIADES, que é o ambiente só para fotos, isso disponibilizando lá em guias, catálogos, e assim por diante. Então, de preservação digital, eu acho que a gente acabou falando de preservação durante a nossa conversa. Hoje, então, a melhor política de preservação digital que vocês podem fazer é implantar um repositório digital confiável. Esse repositório digital confiável, então, apoiando vocês aí na guarda das matrizes digitais e dos documentos natodigitais, e fornecendo lá para o usuário, para o consumidor, as derivativas digitais desses... Então, o repositório digital confiável, ele é o nosso cofre, ele vai estar... Os únicos que têm acesso ali é o serviço de arquivo. A partir desse repositório, a gente gera derivativas, essas derivativas, então, que vão ser acessíveis para o usuário. Entrou a hacker, derrubou o site, não tem problema. Vai lá, o pessoal de TI levanta tudo de novo, porque os originais vão estar garantidos e vão estar resguardados. Então, aí, o CONARC. Aqui, para ficar material para vocês, diagnóstico para montagem de política de preservação digital. Pouco sobre preservação, as estratégias. A nossa missão, então, no arquivo digital, acabei falando um pouco sobre isso. Essa tela final não tem aí para vocês, mas só para, então, falar. O RDC-ARC ISO 14721 e a 16363, então, são as duas ISOs referente a repositório digital confiável, e o RDC-ARC Brasil CIGAD, a ISO 23081, que é a ISO dos metadados, e a 15489, que é a ISO da gestão de documentos. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer. Obrigado. Obrigado. Alguma pergunta final, antes de a gente encerrar? Conseguimos no tempo, não é? Coisa boa, não é? Vamos fazer o sorteio, então? Diga... Eu vou dizer um número, daí você diz quem é. Eu quero o número... 62. 62. Tchan, 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 tchan. Tem alguém? Tem. A Carla Maestrine. Ganhou um livro, Carla. Parabéns. Pessoal, esse livro vai ser lançado, a versão online, brevemente, pela Pinacoteca. E aqui está a versão original para a sortuda, Carla. Boa leitura. Parabéns. Obrigado. Muito bom, muito obrigada. Muito bom. Muito agradecida pela parte. Obrigada. 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 Obrigado.